One Piece 913 mostra porque Kaido é a criatura mais forte do mundo, sua aura é assustadora e trespassa a tela pra te causar arrepios. Seria esse o fim de alguns companheiros do nosso querido Lufão? Outra coisa que é um segredo sobre Kaido que não foi revelado no anime e muito menos no mangá. Mas o próprio Oda confirmou esse detalhe bem, é muito revelador, abre margens pra diversas teorias e eu vou revelar pra vocês. Quero saber esse segredo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro e Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todas estejam maravilhosamente muito bem. One Piece 913, quem curtiu aquele barulho de disco voador que o Kaido estava emanando? Foi sensacional, um capítulo muito bom, cheio de detalhes incríveis, alongado obviamente. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui que vai bagunçar a sua mente. Afinal é isto que One Piece é, uma caixa de plot twists e teorias a serem formadas na cabeça dos fãs. Antes eu queria mostrar pra vocês o que eu recebi aqui, olha que legal. Chopper Monster Point. Esse aqui que me enviou foi a loja 12 Casas, um nome bem legal aliás né. Então vou deixar o contato deles aqui embaixo, quem quiser adquirir o seu. Porque esse aqui já é meu, vai ficar aqui agora. Eu não tenho mais onde colocar boneco né. Mas eu vou dar um jeitinho de encaixar esse Chopper porque eu gosto bastante da versão Monster Point. Vou deixar o contato das 12 Casas aqui, o Instagram deles, todo o contato. Se você quiser adquirir o seu, vai lá falar com eles, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá falar de One Piece 913. A criatura mais poderosa do mundo de One Piece. No final do vídeo eu vou contar um detalhe muito interessante sobre a Fera Kaido. Então assiste até o fim galera. Bom, esse episódio começa com o bando vendo ao longe o enorme dragão aparecendo. A sonoplastia de Kaido é muito louca. Parece realmente um barulho de um disco voador e casou muito bem com as cenas. Obviamente que tivemos um prolongamento deste episódio. Mas para ser sincero, eu gostei bastante dele no geral por conta da aura do Kaido. Você realmente se pergunta como diabos Shanks impediu esse monstro de ir a Marineford somente com uma possível conversa. Parece até mesmo uma coisa meio que imensurável, porque você olha para o Kaido e consegue sentir o poder transbordando. Ainda mais com esse som de disco voador que não parou o episódio inteiro. Bom, o Morosuke fica angustiado ao ver a forma de dragão de Kaido e acaba se transformando também em um dragão. E olha só que interessante isso aqui galera. Segundo algumas lendas, um dragão só pode ser derrotado por outro dragão. E eu acho que sim, o Morosuke vai ser uma peça fundamental na guerra final de Wano. Ele é muito novo e ainda temos algumas possibilidades de colocar ele em sua versão mais velha. A primeira delas e a mais óbvia seria Kumbone com seu poder de alterar a idade das coisas. E outra forma que seria incrível seria se de alguma forma ele consumisse o conteúdo original do Tama Tebaku. Para quem não se lembra, o Tama Tebaku é o tesouro da Ilha dos Homens Peixes que foi dado a Luffy como presente e posteriormente caiu nas mãos de Big Mom. E lá em Holy Cake, ao abrir a caixa, ela na verdade continha explosivos e foi o que ocasionou toda a queda do bolo da Bama. Mas o seu conteúdo original na verdade é outro. O verdadeiro tesouro Tama Tebaku é baseado nas lendas e contos japoneses de Urashima Taro. Um pescador que foi convidado para o Palácio do Mar pela princesa Otorrimi, depois de salvar uma tartaruga. E ele passou vários dias lá no palácio, se entretendo. E após a sua partida, recebeu o Tama Tebaku, a caixa do tesouro, com instruções bem explícitas da princesa para nunca abrir aquela caixa. E quando ele voltou, seus pais haviam morrido e ele não reconheceu ninguém. O tempo havia passado de forma diferente para ele, enquanto estava no Palácio Submarino com a princesa Otorrimi. Desanimado, ele esqueceu do aviso da princesa e abriu o baú do Tama Tebaku. E uma nuvem branca de fumaça acabou escapando e Urashima Taro se transformou em um homem velho de cabelos brancos. Ele recuperou todos os anos que haviam se passado em terra. Exatamente galera, e em One Piece, o Tama Tebaku também é uma caixa que contém o poder de fazer alguém envelhecer. Os esteroides de força utilizados por Rhode Jones se originaram desse baú. Então quem sabe, Jimba ainda não apareceu e quem sabe, talvez não traga algum artifício maneiro. E faça Momonosuke envelhecer os 20 anos que ele perdeu nessa viagem de tempo. Teríamos uma forma plena de dragão? Então, o que vocês acham? Teorizem e deixem aqui embaixo. Bom, Lau relata a Kinemon que os inimigos descobriram as verdadeiras identidades dele, Luffy e Zoro. Obviamente que o Luffy e o Zoro tem mais culpa, mas o Kaido está ali por conta deles terem interrompido a fabricação de Smiles. E também por terem atrapalhado toda a distribuição de armas, né? Aquelas armas que abasteciam todo o submundo através do Flamingo. Preocupado com o Kaido aparecendo nos céus, acima da cidade de Okobori, Luffy se dirige sozinho para o local. Lau fica preocupado que o plano possa ser arruinado mais uma vez pelo Luffy. Eles fizeram um movimento errado e então ele corre atrás do chapéu de palha dizendo para todos os outros ficarem no castelo. Porque se eles forem descobertos, uma verdadeira caçada contra todos eles seria iniciada. Lau utiliza então o Chambos para descer rapidamente a montanha arremessando uma pedra. Galera, o poder do Lau fala sério, é muito legal. Eu não me canso de ver ele utilizando esse poder. Bom, Kinemon e Okiko também descem a montanha para conseguir resgatar a esposa de Kinemon, Otsuru. E na cidade de Bakura, os habitantes e os bandidos acabam criando uma comoção geral durante a tentativa de fuga deles ao escaparem de Kaido. Kaido cita que há rumores de um certo ladrão muito forte que se esconde nas montanhas. Obviamente Chuteimaru reconheceu o que está falando dele e disse para todos recuarem porque era inútil tentar enfrentar Kaido. E Kaido olhando para Chuteimaru reconhece o tal bandido. E na mente de Chuteimaru ele também se lembra de uma época, um flashback em que ele lutou contra um dragão. Por alguma razão, Kaido está bêbado e declara alegremente a Chuteimaru que se ele se tornar o seu subordinado e servir a Kaido, ele perdoaria todo o seu passado. Eu acho muito engraçado o jeito que o Oda consegue fazer um personagem poderoso que transmite um poder incrível para ser meio bobão às vezes. Kaido bêbado é muito engraçado. Quando o Kaido chama o Chuteimaru para ser o seu subordinado, ele fica com uma cara extremamente cômica. Bom, alguém precisa também avisar o Kaido que ele não precisa mais pular de ilhas para tentar se matar, afinal se rosa e pate que é um suicídio a longo prazo. Um ponto muito legal aqui galera é sobre os samurais como o próprio Chuteimaru e a escala de poder que temos dos samurais no país de Uano. É insano, por exemplo, Zoro venceu Ryuma que era um samurai lendário que derrotou um dragão no país de Uano. Tudo bem que Ryuma não estava em seu auge e não possuía mais a sua alma nesta luta, mas quando vivo virou uma lenda. Inuarashi e Nekumamushi não conseguiram machucar Jack depois de dias de luta, mas Chuteimaru foi capaz de cortar Jack com certa facilidade e mesmo quebrar a sua espada. Eu não acho que Chuteimaru esteja em qualquer lugar perto do status de lendário, mas ele é extremamente poderoso em termos de personagens que já vimos aparecendo até agora. Apenas para você ver o quão poderosos são os samurais do país de Uano sem o status não lendário, o próprio Chuteimaru que enfrentou um comandante Yonko. Bom, Jack está preocupado que será uma crise enorme se Kaido realmente estiver bêbado, porque os cidadãos da cidade de Okobori são a força de trabalho de suas fábricas escravas. Hawkins exibe então a perspicácia rápida e transmite a Kaido que Luffy e Lau estão presentes no castelo de Oden. Talvez pela influência daquela lenda antiga tenha havido um grande rumor que vem se espalhando entre todas as pessoas sobre uma luz bem suspeita que vem emanando do castelo de Oden. E é legal que o Jack é basicamente o Chuteimaru em sentido inverso. Chuteimaru estava disposto a matar os cidadãos como forma de misericórdia. Jack, ao contrário, está disposto a salvar os cidadãos por conta do seu trabalho escravo. Temos então Nami e os outros que estão se preparando desesperadamente para sua fuga, enquanto Kaido subitamente se dirige em direção a eles. Kaido abre então a sua boca gigantesca e solta o seu enorme Borobur. Galera, eu me arrepiei com essa cena. Foi sensacional. Esse poder dele é muito absurdo. Falando em escalas de poderes de Akuma no Mi, o que vimos em Marineford não chega nem perto desse poder de Kaido, com exceção talvez da Gura Gura no Mi. E para mim, o ápice desse episódio. As ruínas são completamente destruídas com apenas um golpe da respiração de Kaido. Enquanto Jack, Hawkins, Luffy e Lau ficam completamente atordoados pelo poder esmagador do Yonko. Seria esse o fim dos companheiros de Luffy? Um belo de um cliffhanger que veio como um soco direto em nossa cara. Eu acho que poderiam ter feito todo esse episódio com o clímax que acontece no capítulo do mangá. Mas tudo bem, foi muito legal. O próximo será incrível sem dúvidas. Agora, um detalhe bem legal galera, revelado por Oda sobre Kaido que abre diversas teorias para vocês matutarem aí. Inclusive, eu achei interessante que o anime não introduziu esse pequeno segredo que eu vou falar aqui para vocês agora. Ele apareceu no SBS 93, do volume 93. Onde um fã perguntou a Oda algo. A pergunta com o tom bobo gerou uma resposta um tanto quanto interessante. A pergunta foi a seguinte. Quando Kaido se transformou em dragão, ele gostou de flutuar no ar? É o tipo de pergunta que eu nunca faria se tivesse a oportunidade de fazer. Saber como um bêbado se sente flutuando. Mas, bem, esse que Oda solta a seguinte resposta. Kaido pode voar pelos céus utilizando as nuvens. Então, Kaido está fazendo isso. Gerando suas próprias nuvens e depois caminhando sobre elas. Quem foi apresentar inicialmente desta forma? Momonosuke. O que pode praticamente nos confirmar que sim, a fruta artificial é uma cópia de Kaido. Porém, é considerada uma falha por Vegapunk. Eu acho que o motivo desta falha da fruta de Momonosuke é o gatilho para sua ativação. Até agora, só vimos Momonosuke se transformando em dragão quando ele fica com medo. Talvez esta seja a falha inicial desse fruto. Ser ativada pelo medo. O que a tornaria inapta para uso em batalhas. Agora, teorizem aí com essas informações de que Kaido não voa. Assim como Momonosuke, ele cria nuvens e anda sobre elas. Eu quero ouvir as teorias de vocês. Deixem aqui nos comentários. Eu achei uma forma interessante do Oda responder, porque foi uma pergunta que não tinha nada a ver quanto a isso. O cara queria saber como o Kaido se sentia voando, bêbado, como ele estava, qual era a sensação. E o Oda jogou essa informação. O Kaido não voa. Ele cria nuvens e anda sobre elas. Assim como Momonosuke. Praticamente é uma confirmação que sim. Aquela fruta, aquele experimento de Vegapunk foi todo baseado em Kaido. O que reforça mais ainda aquele pequeno símbolo que vemos na porta lá, que parece bastante com os chifres de Kaido. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desta informação. Se você gostou, deixe um like, compartilhe. Chame os amigos aqui para o canal, porque é ter vocês. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. Tchau.